Boa tarde, meninas e meninas, lá que estou aqui, vou fazer mais um vídeo, desta vez eu vou ensinar a vocês a fazer um bolo rápido pelo menos, é simples, mas muito gostoso, e a minha mama quer, quem não leva um bolo de aniversário para a mãe, e então a gente vamos fazer, e vou fazer duas receitas, porque como é para 15 pessoas, vou fazer estes dois, uma vez, isto é um bolo simples, leva, e eu vou dar a receita para duas bolonhas, mas não são muito grandes também, é um bolo normal, bonzinha, duas receitas, ainda tenho aqui, 400 de planta, isto é tipo a nossa planta da madeira, vou adetar 400 e tudo igual, 400 e de farinha, 400 e de soca, é fácil de fazer. Vou bater aqui um pedacinho, e agora, eu tenho aqui os ovos, eu vou adetando os ovos, já adetando um pedacinho, já adetou a cloro, a claveira, tipo um creme, eu vou adetando um ovo de cada vez, já apertei, já apertei, claro, para 20 horas, se não, estes ovos ficam muito longos, e vocês, nem chegou ao final da receita, muitas vezes, muitas receitas, minhas, às vezes, dizem que não ficaram boas, ficam boas para umas pessoas, e não ficam para outras, muitas vezes, porque muitas vezes, os segredos saem no fone, principalmente, os pastéis de nato, o segredo da cozedoura, sai no foneiro, quando se corre, não é no início, muita gente começa a fazer os pastéis de nata, e perde-se pelo caminho, porque não viram o voo de até o fone, como eu digo, quando eu aprendi pastelaria, eu venho horas para aprender uma receita, e muita gente, agora, querem sim, aprenderem a fazer uma receita, que dê trabalho, e não pode sair, já adetei, o, os ovos, mexi aqui, tenho som do mel, porque é do mel, agora, e raspa do mel, eu deixei de uma lema, que não tinha mais o mel, dá na mesma, o que interessa, aquele sabor de estesonho, que a gente, fica com o mel na boca, vou mexer outra vez, como vocês estão a ver, eu mostrantei para fazer, não entanto, se faz este bolo, aqui tem 4 centenas de farinha, como eu já gostei, vou deitar em duas vezes, para não levantar muita farinha, vocês podem bater ela, com uma batadeira manual, com as mãos, com a barinha de mal, como vocês têm, várias de arama, este bolo tem sim, assim, é uma, e fica tipo um pão de louco, e depois, o sonho, é que aí, vou a juntar uma colher de fermento, entre lá, vou juntar 2 a 2 receitas, para cada receita desta é bom, deitam ela rosa, não deitam muito cheia, e já está, o nosso bolo, praticamente pronto, aí para a forma, e eu, pois, como vocês sabem, eu gosto pelo papel, manteiga, eu tenho um bocacinho de, manteiga na forma, farinha, e este bolo, este bolo, é que vocês sentem aqui, então, eu agora não estou usando, nem já estou usando, o outro forno, só que eu não posso dar aquela temperatura, agora, vocês sabem que, este bolo não vai ficar muito alto, não leva uma hora à coelha, mas tem aqui vindo, mais ou menos 45 mil euros, se eu fizer no forno normal, e eu vou mexer ela aqui, um pedacinho, que às vezes fica, um pedacinho de manteiga no fundo, o açúcar, vou dar mais uma mistinha aqui, e já está, no meu forno novo, que agora tenho um Ferrari, podem mostrar o meu Ferrari, já mostrei um boi, agora como eu tenho um Ferrari, que faz tudo, já experimentámos ontem as pastas de nota, que eram uma delícia, falando numa das experimentações, e agora vou dividir isto em duas, duas vezes, mais ou menos, e depois este bolo, vai ser recheado, com couro de lumeão, de cinco centílias, junto, faço fazer um anel, mas agora, já não me cabe a mim, esta tarefa, acaba a minha Joana, se ela dizer que eu faço um pedacinho, de ver ela, é decorar este bolo, porque agora ela vai ser a casa, ela anda aqui, e vai fazer uma de sal, e vai fazer uma saiu cuia, e eu vou pôr isto, a cozer, então, depois eu mostro a vocês, como é que ele ficou o fone, bom, o nosso bolo, número 40 minutos, naquele forno, numa Ferrari, vocês que vejam, que é como do logo, não, não tem nada a ver, é um forno que o outro, e agora eu vou mostrar, isto está assim para decorar, e eu vou-a virar ali em cima da raiada, uma esponja, e vocês vão ver como é que ele fica, uma esponja, não põe-as muito perto, ainda por causa do vapor, e já está pronto, vou pôr aqui o outro, vou-a só cortá-lo, uma esponja, ele não é, não é pão de ló, nem nada, é um bolo amanteiguado, mas que é uma delícia, tanto no gosto, vocês podem usar este bolo, com todos os sabores que vocês quiserem, aqui vai, a deica é de doia, eu hoje fiz este bolo, com a, ela me ama, vocês podem usar com café, com cacau, com a laranja, com a frambuesas, com todos os sabores, isto é mais ou menos uma versão, daquela receita que está do bolo de iogurte no nosso canal, é mais ou menos esta versão, vocês podem usar os sabores que vocês quiserem, que ele fique sempre bom, e já agora, peço a vocês, partilhem muito as nossas receitas, subscrevam no nosso canal, façam este canal rodar o mundo, que, vocês sabem que a gente, quem cega, sabe que a gente já temos um orgulho muito grande, de estar espalhados por todos os cantos do mundo, beijinhos, ah, e depois eu vou cortar daqui a pouco assim, eu vou mostrar a fotografia, eu vou cortar ele a meia, para vocês verem de entro, como é que ele fica, até já, e ele ainda está um pedacinho pequeno, para vocês que não façam estas a genera, mas eu tenho fome, quer ir a almoçorra, e eu vou cortá-lo, só para vocês verem como é que ele fica, pelo entro, vou cortar o bode aranha, e também quer que ele comece a refazer, aí depois a joana de corolo, e a joana de corolo, e a joana de corolo, com a guia de roloada, a quinta-se em quinta, vou fazer esta, é só para vocês verem como é que esta massa ficou veja como eu não posso cortar uma fatia porque isto é para rechear e fazer um bolo de aniversário isto é só para vocês verem como é que ele fica mesmo agora imaginem uma fatia deste com uma chávenazinha de café é pelo amor de Deus olha a minha irmã já está mas hoje não vais comer para o aniversário beijinhos